Guia-me, ó Senhor, na fulgurante luz Dá-me mais do amor que a glória me conduz Guia-me, guia-me com Tua mão, Senhor Guarda-me, guarda-me do mundo enganador Guia-me, bom Jesus, descanso eu terei Rege-me pela luz que vem de Ti, meu Rei Guia-me, guia-me com Tua mão, Senhor Guarda-me, guarda-me do mundo enganador Guia-me, Salvador, na Tua santa lei Guarda-me, guarda-me do mundo enganador Guarda-me, em amor, Teu nome bendirei Guia-me, guia-me com Tua mão, Senhor Guarda-me, guarda-me do mundo enganador Guia-me, guia-me com Tua mão, Senhor Guarda-me, guarda-me do mundo enganador 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 Obrigado.